O Bolsonaro, como foi dito, com os trabalhadores, com os pobres, com a maioria do povo, ele quer dar uma de durão. Mas quando é pra falar dos grandes empresários ricos desse país, ele fica de joelhos e bate continência pra bandeira americana. Vamos lá, vamos fazer uso da palavra, passar aqui pra Marcela pra gente dar sequência. E queria convidar aqui, cada Grêmio estudantil, cada movimento que quer fazer uso da palavra, na medida do possível, pode subir aqui que nós vamos dar a palavra pra gente, todo mundo, poder se representar e poder também fazer uso da palavra.